No vídeo de hoje podemos usar apenas armas pequenas Aquelas armas pequenas que estão aí no jogo A submetralhadora, as pistolas mesmo que estão muito ao peso agora Mas antes vamos entrar aqui no nosso chalé Que eu sei que eu tenho um presentinho para abrir aqui com vocês Bora lá, vamos ver o que vem Ih, 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 deixa ver Ué, isto é uma asa delta Ok, ganhamos uma nova asa delta Eu até já vou equipá-la aqui Olhem só a asa delta que nós ganhamos aí no início do vídeo Que louco, mano, está muito top É gigante, toda a gente vai ver que eu estou a chegar aqui Eu tenho de tentar encontrar um martelo Como eu não consigo atacar de longe com as armas pequenas Eu vou precisar ter um martelo para chegar rápido Tem uma pessoa aqui, está lá em cima Está aqui, está aqui Ai meu Deus, ai meu Deus Espera, 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 boa, matámos Espera aí, tem uma pessoa ali, pessoal Vamos tentar ir aqui pelos lados para ela não nos ver Que ela consegue nos atacar de longe, nós não Ela está aqui atrás desta pedra, vamos tentar Ah, está ali Oh, fuck, oh, fuck Que eu não consigo acertar bem, eu não consigo acertar bem Espera Está, está, espera Boa Ai, que susto, mano Tu vais te lixar, é isso mesmo, boa Caraca, estamos a jogar muito agora Eu quero ir caladinho para ninguém nos ver Oi, não tem ninguém nos ver, já nos viram Ai, lá de longe, mano É isto que eu não posso fazer nada Se me atacarem de longe, o que é que eu vou fazer? Espera, ok, vamos esconder aqui Ataca, 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 não Ai, estou sem ar, estou sem balas Estou sem balas Recarrega, recarrega Ok, espera, não Ai, 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 não, 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 não Tem gente aqui Tá, espera Ai, ah, não, mano Ah, não, ah, não, mano Mentira Ok, pessoal, segunda tentativa Vamos ver se desta vez eu consigo ganhar Ou ficar pelo menos numa posição melhor Vamos aqui primeiro Eu tenho que pegar uma arma urgente Na verdade eu tenho que pegar uma pistola, né? Esqueci-me disso Estou aqui com bastante escudo Eu só preciso mesmo encontrar uma pistola Está aqui O que eu tenho que fazer agora É andar mesmo pelos cantinhos Eu não posso querer andar por aí A matar pessoas assim Porque, claro Estão muito mais fortes que eu essas pessoas Temos uma habilidade já para ativar Previsão do tempo Muito bom Eu precisava de um martelo Sério, eu precisava de um martelo Para poder fugir de boas Querendo ou não Eu preciso martelo Em todas as partidas Então eu preciso de um martelo urgente Olha, olha, olha Tem gente ali, pessoal Tem gente ali Calma Dá tiro, dá tiro, dá tiro, dá tiro Dá tiro, boa Linda Linda, pessoal Linda Muito boa aquilo, sério Olha, eu tenho uma chave Tenho uma chave Isso é bom Deixa eu ver aqui o que é que eu posso comprar Temos aqui um SMG épica Vamos pegar isso Oh, uma lhama Espera É isso Já está Vamos olhar Olha, tem ali um Espera Espera que ele está com um rifle Eu acho Vou recarregar aqui as armas Antes que ele venha Olha Vamos melhorar aqui a nossa pistola Vamos melhorar mais uma vez Para a épica É isso Pistola é épica Ah, está ali, está ali, está ali, pessoal Está ali Ok, ok, ok É agora É agora, pessoal É agora, é agora Boa O pessoal não está a ter hipótese alguma Conosco Eu até vou upar a pistola Para lendário, mano Gastei muito ouro Gastei muito ouro Mas tem que valer a pena Ok, aqui ele está com pouca vida Vamos ver este Ok Espera Matei Boa Ai, ai, ai Espera, onde, onde? Onde, onde? Ah, meu Deus Vou correr, vou correr Espera, vou correr nada Vou correr nada Vou ver onde é que ele está Está lá em cima Esquece Não dá Espera, não vamos tentar Onde é que ele está? Não Não, 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 não Meu Deus do céu Não Não é possível Não é possível Não é possível Pessoal, vamos fugir Vamos fugir Ele está lá em cima, meu mano Ele continua lá em cima Que bosta, mano Ganda Camper Eu espero que o consigam matar Sério Tem gente aqui Tem gente aqui Boa Boa Ok, ele tem aqui isto Tem também esta arma Deixa eu ver ali aquele Ok, pessoal Meu Deus do céu Só falta aquele Mano, eu não acredito Eu não acredito Que só falta aquele Vou pegar estas coisas todas Quantas é que dá para pegar? Dá para pegar bastantes Dá para pegar sete, é isso Vai fechar onde? É onde? Fecha É ali, pessoal Ele vai ter que vir para este lado Está ali Vou sentar a vir para aqui Mais para cima Ai, ai Ele tem um martelo, pessoal Ele tem um martelo Ele vai chegar primeiro que nós Ok, vamos usar o martelo Ok Ele está com pouca vida, pessoal Ele está a soro, eu acho Ele está a soro Ele está aqui Ele está aqui Não, GG GG Não acredito Não acredito Conseguimos Pessoal, se vocês querem que eu faça o desafio De só jogar com rifles Ou de só jogar com armas De pistola Comentem aí em baixo Fui E aí